Vamos agora ao comentário de política com Bob Fernandes. Nesse trágico 13 de agosto, antes de mais nada, votos de pesar e solidariedade à família e amigos de Eduardo Campos e das outras seis vítimas do acidente aéreo em Santos. Na política, fosse no curto ou no médio prazo, Eduardo Campos caminhava para se tornar grande liderança no Brasil. Em Pernambuco, o neto e dileto sucessor de Miguel Arraes foi um cometa. Ocupou os espaços rapidamente e se tornou o líder do Estado. Quem o conheceu no tempo das diretas já e da eleição de Tancredo, quem acompanhou sua trajetória desde os anos 80, percebia seu enorme talento político. Extremamente atento e afável no trato pessoal, Campos herdou do avô Arraes, que foi um mito em Pernambuco, algo da matreirice no jeito de fazer política. Como Arraes, Eduardo Campos tinha por hábito centralizar as decisões. Era implacável com adversários e mesmo com correligionários, quando entendia assim determinar o exercício da política. Uma forma de mando que o tornou um líder incontrastável em Pernambuco. Em 2010, venceu a reeleição para governador nos 184 municípios do Estado. Num desses municípios, Granito, Eduardo Campos teve 99,1% dos votos. No universo de 4.985 mil eleitores, apenas 23 votaram contra ele. Dias depois de reeleito, uma conversa no Palácio das Princesas, um então aliado de Lula e Dilma disse, tem pessoas na oposição que guardam os mesmos valores que nós e o sonho seria juntar os melhores. Juntar os melhores hoje parece tarefa impossível. Não apenas pelo que é e o como se move a engrenagem política partidária do Brasil. Também pela expansão de rancores, ódios e selvageria, como se vê e se viu no grotesco espetáculo nas redes sociais, logo no rastro do acidente. Que o trágico desaparecimento do jovem líder Eduardo Campos permita um tempo de reflexão. Que os piores sigam remoendo seus horrores entre si, mas que se entenda já ser mais do que tempo de se tentar juntar os melhores. Boa noite.